Seja bem-vindo ao canal Faça Acontecer. Se inscreva no canal e deixe seu like. E bora para mais um conteúdo. 1. Já te falei, alta imagem. 2. O mais poderoso da Terra, escassez. Escassez. Pensa ser praticante de uma religião que é escassa. Escassa. É interessante que a maioria das religiões que são escassas, ou pelo menos as instituições. Não vamos falar da religião, não. Ela é boa para arrecadar o dinheiro, mas fala que esse dinheiro faz mal para você. É interessante isso. Logo, você olha para o dinheiro e fala, Deus me livre. Aí no seu trabalho você já ganha menos do que você gasta. Na religião, continua a nutrir nisso. Você já veio de uma família completamente escassa. E aí você está com a escassez em todas as áreas da vida. Está tudo bem. Não vai sair, não. Não, mas eu me libertei agora. Não libertou, não. Porque isso está sendo retroalimentado diariamente. Você vai tomar uma decisão e a pessoa fala, isso não compensa. Aí você olha para a pessoa e a pessoa não tem o resultado que você quer. Ela não pode ser seu conselheiro. Aprende. A pessoa que não está indo, não está voltando, não quer a mesma coisa que você, não pode te dar conselho. Bingo. Pabllo, o que ela pode dar? Opinião. Ela pode? Pode, mas nós não estamos aceitando mais. Então a pessoa, posso dar uma opinião? Cara, no seu espelho você é rei, rainha. Dá a opinião lá. Opinião é mercadoria vagabunda que quem emite não tem compromisso com o resultado final. Não ouça a opinião de ninguém. Pabllo, é a sugestão. Sugestão é quem está junto e tem responsabilidade no processo. E consultoria? Só de quem você pagar bem. Não pague barato, que é só os lixos. Já fui consultor, sei o que eu estou falando. E conselho? Só de quem é nobre, quem está indo, quem está voltando ou quem está lá. Conselho não é de quem está motivado. É de quem já estava aproado. Vou para lá, estou voltando, que aí você pode pegar as frustrações dele, que é boa. Ou quem está lá. Fora isso, você esquece. Não mexa com isso. Esse bloqueio de escassez, ele é terrível por quê? Porque você sempre tem medo de quebrar. Sempre tem medo de ir acabar. E se você ficar com esse medo, acredite. Isso já aconteceu. E você está chegando nesse lugar. Lá no livro de Jó, mostra um código do porquê que o Jó se ferrou. Ele fala, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então, aquilo que você teme, virá sobre você. Por isso que os seus temores têm que ser temores absurdos. Eu colocaria ter medo de coisas absurdas. Ter um bilhão na poupança, dois helicópteros, sabe essas coisas? Quando você lista isso e fica repetindo isso, são coisas que você está atraindo. Então, você vai anotar um código do medo. Medo é atrativo. É engraçado que coisas positivas, se eu ficar aqui, eu desejo. O negócio não vem, eu sou puto com isso. Eu queria mudar até a polarização do universo para ser o contrário. Aquilo que eu tenho medo repele e aquilo que eu desejo traz para mim. E não traz. Estou te falando na física quântica, isso não existe. É um monte de bobo que fica fazendo esse método. Eu vou ficar aqui todo dia desejando que esse negócio vai vir. O problema é o seguinte. A coisa positiva, quando eu faço isso, sai de mim partículas subatômicas. Isso é física. Metafísica. As partículas vão para o lugar e seu corpo tem que ir buscar. Ou seja, precisa da action, da ação. Agora, o medo não precisa. Eu sou surtado com esse trem de medo. Eu não preciso fazer a posição. O medo já vem até mim. É incrível. Tem pavor de alguma coisa? Esse trem já começa a vir, porque eles não têm o que fazer. Pablo, a escassez vai fazer o quê comigo? A escassez vai fazer você ter seus piores dias de vida. Tipo, 43.800 dias, que é a vida inteira de um ser humano. Porque a escassez, você trabalha para os outros, as coisas deles dão certo. Quando você tem escassez, você trabalha para você, não funciona. Tem que tratar. Quantas pessoas falam, eu vou sair da série T? Aí ela sai da série T e não dá conta. E era para fazer a mesma coisa que fazia para os outros. E o dela não dá certo. Escassez. E é engraçado que a escassez tem uma raiz. Vocês querem saber o que é ou não? O medo de morrer. Todo medo que você tem na vida, tem um único medo que sustenta e nutre todos os outros. O medo da morte. Uai, Pablo, eu estou vivo, vou ter medo de morrer? Não, na moral mesmo, foi você que arrumou um jeito de vir aqui na Terra? Foi você? Foi não, né? Responde essa para mim. Foi ou não foi? Não. Não, você arrumou um jeito de vir? Imagina que espermatozoide evoluído que é esse. Imagina, a rebelião dos espermatozoides. Meu Deus. Não, não foi. Você apareceu aqui. Apareceu, certo? É da sua conta? Não. Você já viu uns bebês que na hora que eles nascem uma família ruim, eles ficam só fazendo careta. Uns dois, três anos. Que bosta. Pode olhar, bebê que fica de jeito, ele sabe, me ferrei nessa casa. É, tem uns bebês que nascem, nasce tudo assim já, mano. Fala, nossa, eu sou filho da Beyoncé, meu Deus. É verdade, presta atenção, aquilo ali é a alma, moça. Ele detecta, fala assim, o que que deu? Sabe assim, tipo, ganhou um presente, aí ele faz assim, ele dá uma respirada, tem uns que nem choram quando nascem. Fala, ô Deus, obrigado, meu pai é aquele ali. Sabe o que acontece? Você veio para cá, amigo, você não fez nada para aparecer aqui. Fica tranquilo, não há nada que você possa fazer para continuar também. Significa o quê? Cuida só da parte que cabe a você, ué. Governar enquanto estiver vivo. Ah, mas e aí, cara, eu vou morrer. Ué, então, eu estou errado com você, ué. A melhor parte da vida é a morte. Só que enquanto a gente não morre, a gente governa. Mas na hora que morrer, rapaz, você entendeu o que significa a morte? Morte plena. Morrer vazio porque transbordou. Morrer cheio de pedra na coroa. Nossa, meu braço. Essa morte é boa demais. A morte plena é a melhor coisa para a vida. Morrer maduro, morrer vazio, morrer impactando milhões de pessoas, morrer deixando um legado. Morrer desse jeito é bom demais. Agora, morrer um bosta é terrível. Sabe por que eles têm medo de morrer? Porque não fez nada. Então, você não fez nada para aparecer. Você não faz nada para se segurar aqui. Se Deus que te deu o sopo, puxar o sopo de volta, acabou. Dez segundinhos e o coração para. Seu coração bate 3,5 trilhões de batidas. Se ele ficar 10 segundos sem bater, acabou. O miocárdio, principalmente agudo, se ele travar ali 10 segundos, não tem nenhuma máquina que faz você voltar. Está no seu milagre. Mas por que você está falando isso? É tão interessante ser guardado o coração. Eu trato o meu igual um recém-nascido. Não acredito que ele tenha dois anos de idade. Ele é um recém-nascido de um dia. Com muita paz. Eu sempre deixo ele guardadinho. Porque se ele parar 10 segundos, acabou. Então, vai tomar uma decisão. Vamos consultar ele? Oh, beijão, está tudo bem? Está. Então, vamos continuar firme. Mas vai dar prejuízo. O cérebro fala. Problema. Prejuízo, a gente não corre atrás. Prejuízo, a gente deixa embora. A gente vai plantar novas coisas para manter nosso coração em paz. Se entende ou não? Se entende ou não?